Vamos cantar o hino, Não Há o que Temer. Começo e o fim, Sou o Criador, O Redadeiro Deus, Eu sou a cura, Sou o poder, Eu sou o além, Estrela da manhã, Eu morri na cruz, Trouxe salvação, Conheço o Tua dor, Ouço o Teu clamor, E minha destra não falhará. Não há o que Temer, Contigo eu estou, Não Te assombres, Porque eu sou Teu Deus, Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão, Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o fim, Sou o Criador, O verdadeiro Deus, Eu sou a cura, Sou o poder, Eu sou o além, Estrela da manhã, Eu morri na cruz, Trouxe salvação, Conheço a Tua dor, Ouço o Teu clamor, E minha destra, Não falhará, Não há o que Temer, Contigo eu estou, Não Te assombres, Porque eu sou o Teu Deus, Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão, Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou Não te assompes, porque eu sou teu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minha mão eu serei fiel Amém Para continuar nosso louvor, vamos cantar o hino 245 Gratidão Vamos agradecer a Deus pela semana maravilhosa que nós temos tido Que encerrou hoje E agradecer a Ele para as grandes bênçãos que eu tenho operado na minha vida E com certeza na sua também Cantemos com bastante entusiasmo A CIDADE NO BRASIL Oh, Pai que estás no céu, venho te agradecer Por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor Não podem expressar quão grato sou a ti Graças a ti, Senhor, por tua proteção Que bênçãos de tua mão Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor, por tua proteção Que bênçãos de tua mão Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Amém Que canção gostosa, né? Como é bom saber que Deus nos protege E como grato, né? Nós somos a esse Deus maravilhoso Neste momento, vamos nos colocar de pé Em tua alíno, corpo e família Com bastante entusiasmo Para que em uma só voz possamos louvar A esse Deus maravilhoso que nós temos Coloquemos de pé Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Com o fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo E assim bem-a do estado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Respecendo A glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso O grande amor de Cristo Eu preciso de Ti, querido irmão Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligado, bonito Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão, precioso és para mim Querido irmão, eu preciso de Ti Querido irmão, precioso és para mim Querido irmão Amém Feliz sábado, amada igreja Deus seja louvado por estarmos aqui mais uma vez A palavra de Deus nos conta de uma visita muito especial Um anjo quando visitou um homem chamado Cornélio Ele era romano E no entanto Aprendeu a adorar o Deus de Israel E Cornélio sendo adorador do Deus de Israel Certa vez ele foi visitado por um anjo E disse Cornélio A Cornélio A tua oração foi ouvida E as tuas esmolas estão em memória Diante de Deus As orações de Cornélio foram ouvidas As suas esmolas foram vistas por Deus E ficaram diante do trono de Deus Na memória do Deus Altíssimo Vocês receberam um papel E todas as noites temos feito isso De que aqui à frente De maneira simbólica Nós possamos trazer à frente Os nossos pedidos de oração E eu não sei quais são os pedidos Que estão no seu coração Se você os transcreveu para o papel Mas eu queria convidar você A vir aqui à frente Trazer os seus pedidos E aqui à frente também Nós orarmos ao Senhor juntos Pedindo que o Senhor Lembre das nossas orações E guarde em memória O que temos pedido a Ele Com fé em nosso coração Alguém trouxe? Tem pedido aqui? Alguém mais tem pedidos? Podem vir? Amém 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 E o Espírito de Deus Decifre as nossas orações As nossas necessidades ao Senhor E os nossos pedidos Subam ao trono de Deus Como aroma suave Deus maravilhoso Deus que é Pai Deus que é bom Sobre todas as coisas Ouvindo a nossa prece Atendendo as nossas necessidades Acolhendo o que vai No mais íntimo do nosso coração Seja por nós Ou por alguém Que precise do nosso Do socorro de Deus Vamos nos ajoelhar Amado Deus Tu és muito amado nosso Tu és o nosso Deus poderoso Rogamos a Ti Clamamos a Ti Que o Senhor ouça a nossa oração Que o Senhor ouça o nosso clamor E que as nossas palavras Fiquem guardadas Diante do Teu trono E na Tua memória Que o Senhor lembre-se de nós Segundo a Tua grande generosidade Que o Senhor lembre dos Teus filhos Fracos Pequenos Pó Mas agraciados por Tua misericórdia Visitados pelo Teu Santo Espírito Guardados pelos Teus santos anjos Ensinados por Tua santa palavra Humildemente nos colocamos em reverência Pedindo ao Senhor Que tenha misericórdia de nós Que tenha ainda mais misericórdia de nós Aqui estão o Senhor Pedidos feitos pelos Seus filhos Nós sabemos que o Senhor Não precisa que o transcrevamos Para um pedaço de papel Mas Senhor considera a fé que temos Em tornar ainda mais palpável A nossa sintonia contigo Como se estivéssemos escrevendo uma carta Para alguém a quem Queremos contar alguma coisa muito especial Do nosso coração E de quem iremos ficar aguardando resposta O Senhor é a quem nós estamos nos dirigindo E nós pedimos ao Senhor Que não deixes de nos atender Porque carecemos de Ti Temos imensa necessidade de Ti Há pessoas em nosso meio Precisando, carecendo urgentemente Ser abençoado com saúde Há pessoas em nosso meio E urgentemente carecendo que o Senhor visite Com santidade Há pessoas em nosso meio Carecendo que o Senhor os visite Com emprego Com a restauração da sua vida emocional A sua vida familiar Há pessoas em nosso meio Carregando angústia no coração E só o Senhor sabe E aqui Senhor Nós registramos um pouquinho Da aflição de cada um de nós Ou um pouquinho da necessidade De cada um de nós Mas vai além, Pai E faz além do que está pedido Faz exatamente aquilo Que nós precisamos Que é para o nosso bem de verdade E que colabora com a nossa salvação E que sobretudo seja tudo Para a Tua honra e para a Tua glória Seja para o louvor do Teu nome Seja para a grandeza da Tua causa Seja para a propagação do Teu evangelho Seja para que as pessoas nos olhem E vejam que somos abençoados por Ti Para que as pessoas olhem a nós E aqueles que não Te conhecem Desejem Te conhecer Porque veem a Tua ação sobre nós Veem o Teu mover sobre nós Ó Deus Todo-Poderoso Deus sobre todas as coisas Atende o nosso clamor Dá ao coração dos Teus filhos A certeza de que o Senhor Vai ouvir as nossas preces Que o Senhor tenha uma bênção especial Para cada um de nós Que o Senhor tenha uma bênção Para cada família Para cada filho Para cada pai Para cada mãe Para cada homem Para cada mulher desta igreja Tenha a idade que tenha Esteja numa situação civil Que esteja Seja em qualquer área da vida Senhor visita Faz o Teu mover entre nós Louvado seja o Teu nome Porque sabemos Que o Senhor nos ouve Em nome de Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Amém Amém Um feliz sábado para todos Que este sábado Seja um sábado Muito, muito, muito especial Na sua vida A todos que nos acompanham Pela internet Através do site Jesuséesperança.com Seja bem-vindo A mais uma programação A você que está chegando Seja bem-vindo também Tem um lugar especial para você Nós vamos começar a programação Nesta noite Com a história de uma mulher Que durante toda a vida Manteve a fé E a esperança Na volta do Senhor Jesus Ela está velhinha Quase 100 anos Mas continua Com a mesma fé E com a mesma esperança Acompanhe Meus queridos irmãos Eu sou Benedita Carvalho De Benedicto Nasci em 1º de março De 1922 Estou aguardando a breve volta De nosso Senhor Jesus Cristo Geraldo Benedicto Nasceu no dia 24 de julho De 1917 Em 22 de dezembro De 1942 Eu me casei Em 1942 Geraldo trabalhava Nesta farmácia E seu primeiro contato Com a mensagem do advento Foi ao receber este livro Vida de Jesus No final de 1943 Aqui neste lugar Geraldo de Benedicto Recebeu um convite Da voz da profecia Como este aqui E no convite dizia Ouça o evangelho Pelo rádio E ao receber A maravilhosa graça Do amor de Jesus Para a sua salvação Bem como de toda a sua família Exatamente um ano depois Ele foi batizado Na igreja adventista E iniciou Na sua comunidade Uma grande revolução Para a pregação Da palavra de Deus Foi nesta casa Em 1945 Que Geraldo e Benedita Começaram a dar Estudo bíblico Para as pessoas Vindo a nascer A igreja adventista Nesta localidade Eu já li a bíblia Quase 70 vezes E se Deus me conceder vida Eu quero ler muito mais De 1961 A novembro De 1963 Os primeiros adventistas Se reuniam aqui Nesse estábulo Para estudar A graça maravilhosa De Jesus O livro que no momento Eu estou lendo Pela segunda vez É o livro Desejado De todas as ações Em 1964 A graça de Deus Já havia alcançado 120 pessoas Que passaram a congregar Nessa igreja Que fica a 50 metros Da casa de Geraldo e Benedita Então quero que Jesus volte Por favor, meu Deus Concebe-me essa graça Sabe a sua Arautos do Rei Eu quero que vocês venham aqui Logo para nos visitar E mando um abraço Para todos vocês Servos de Deus A trombeta tocai Breve Jesus voltará A todo mundo A mensagem levai Breve Jesus voltará Breve virá Estou muito feliz Porque ainda existe graça E Jesus está voltando Tenho esperança Que eu não posso ver ele voltando Que graça Meu amado Jesus Eu te peço Que o Senhor volte logo Eu te peço Em nome de Jesus Do Espírito Santo Derrama sobre a tua igreja E o teu Espírito Santo Para o eterno Da tua obra Abre a sua pregação Do evangelho Em todo mundo Por amor Do teu nome Eu te torno Pedir Amém Amém Forte né Uma história De fé E de esperança Quero falar com vocês Nessa noite Sobre salvação em casa Muitas vezes Nós estamos preocupados Em evangelizar o mundo E fazermos trabalhos Missionários fora Isto é importante E tem o seu lugar Mas nós precisamos fazer O nosso trabalho Dentro de casa A lição da Escola Sabatina Desta semana Traz um tema Muito próprio Sobre salvação em casa Com quem? Com os filhos Com os nossos filhos A Bíblia Jesus O Espírito de profecia A escritora Ellen White Todos deram muita ênfase Nesse assunto Da salvação em casa Com os filhos Bem Só em 2011 A Novo Tempo A Rede Novo Tempo De Comunicação Recebeu Pelo menos 230 mil Pedidos de socorro Nós temos um departamento Dentro da Novo Tempo Só para atender As pessoas Que mantêm contato Conosco E são muitos casos Eu poderia citar aqui Vários Eu lembro do dia Que atendi Uma pessoa Evangelica Um pastor De uma outra Igreja Não Adventista Ele chorava muito E dizia Eu Eu quebrei Todos os mandamentos Os dez mandamentos Estou com uma arma na cabeça Para me matar Diga a última coisa Que eu vou desligar o telefone Eu disse E só ouvi o barulhinho do telefone Sendo desligado Outra vez atendi uma mulher Que havia tomado Feito um coquetel Com vários remédios Muita droga Estava deitada Ligou a televisão Viu o contato da Novo Tempo Ligou para a gente E passaram para mim A voz dela toda Enrolada Embargada Eu já não conseguia entender direito O que ela dizia E eu não sabia Se ela tinha Cinco minutos de vida Dez minutos Uma hora E ela Determinada A morrer Lembro também De uma mulher Que atendi Que ela dizia Olha Eu chego a ficar Cinco dias Sem tomar banho Sem sair de casa Sem abrir a porta Porque eu vivo Numa depressão Profunda E atendi Uma mulher Que disse Que o sonho dela Era ser mãe Ela engravidou Ela teve Uma linda menina E entrou no quarto Fechou a porta Colocou a bebê No seio E sufocou Até a morte E tantos casos Tantos casos Tantas famílias Destroçadas E eu fico me perguntando O que que está acontecendo Com as nossas famílias O que que está acontecendo Com o mundo E a conclusão é Nós estamos fora Do Éden Nós jamais Deveríamos ter saído De casa Mas estamos Fora de casa Você sabe O que é estar distante E fora de casa Eu gosto Dessa cena Adão Eva As crianças Segundo a cultura judaica Eles iam Todos os dias E ficavam Um bom tempo Ali na porta Do Éden E o casal E o casal contava Histórias Das experiências Que eles viveram No período Que estiveram ali No Jardim do Éden Do lado De dentro Estamos fora De casa Mas existe Esperança 1 João 1,9 Fala que Nós devemos Confessar a Deus Nós devemos Ir a Deus Porque quando Você vai A Deus Quando você Confessa Os seus pecados A Deus Ele cumpre As suas promessas E as promessas De Deus Na Bíblia São como folhas Da árvore Da vida Que produzem Vida Na sua vida Ele Perdoará Os nossos pecados E nos limpará De toda De toda Maldade Tiago 5,16 Diz que nós Devemos confessar Também Os nossos pecados Nossas falhas Nós devemos ir Depois que formos A Deus Nós devemos ir Uns aos outros Quanta gente Está sofrendo Porque não consegue Ir ao outro Ir ao outro E dizer assim Você me perdoa Você me desculpa Quanta gente Está morrendo Porque não consegue Aceitar Ou liberar O perdão Só volta um Para mim Por gentileza Ok Isaías 58 Versículo 8 a 9 Diz que na presença De Deus Uma família Que vai na presença De Deus Um filho Uma filha Que vão Na presença De Deus Existe cura Libertação Restauração Olha o que diz o texto Então a luz Da minha salvação Brilhará como o sol E logo Todos Todos Ficarão curados O seu salvador Os guiará E a presença Do Senhor Deus os protegerá Por onde? Por todos os lados Quando vocês gritarem Pedindo socorro Eu direi Estou aqui Quando você gritar Pedindo socorro Ele dirá Eu estou Aqui Onde é que está Deus Jacó disse Jacó disse Jacó deitou Sonhou E quando acordou Ele declarou Aqui É a casa De Deus Aqui fica A porta Do céu Aqui Fica A porta Do céu Aqui é a casa De Deus Na sua casa Na minha casa Tem que ser Um lugar De salvação Também Porém Existem Casas Que estão Divididas E quando eu falar Uma casa Dividida Entenda A mente O coração E o lar O apartamento A casa Marcos 3 25 Diz Se uma família Se divide E as pessoas Que fazem parte Dela Lutam Entre si O que vai acontecer Ela será Destruída Um reino Dividido Não prospera Uma empresa Dividida Não tem sucesso Uma casa Dividida Não tem sucesso Não prospera Ela será Destruída E infelizmente Tem filhinhos De Deus Que estão Divididos Na adoração Totalmente Divididos Olha o que diz Marcos 7 6 Este povo Com a sua boca Diz que me respeita Mas na verdade O seu coração Está longe de mim Ou seja A boca diz uma coisa O coração outra A mente outra Isso é Uma casa Dividida Você já ouviu Falar de alguém Que está Com um pé Na igreja E um pé No mundo Você conhece Alguém Que Na igreja Vive uma vida E lá fora Vive uma outra vida Você já ouviu Muitas histórias E é verdade Tem pessoas Que estão Divididas Esse texto É um dos textos Mais fortes Que eu considero Na Bíblia 1 Coríntios 10 21 a 22 Está escrito Vocês não podem beber Do cálice do Senhor E também do cálice Dos demônios Vocês não podem Comer na mesa Do Senhor E também na mesa Dos demônios Ou seja Você tem que se decidir Não dá mais Para ficar brincando De ser crente A vidinha Meldiocre De faz de conta Jesus está voltando Pouco tempo Resta Até o demônio Sabe isso Sabe disso Os demônios Sabem Satanás sabe Pouco tempo Lhes resta Não há tempo Precisamos acordar E a salvação Começa dentro de casa Lucas 19 Versículo 9 Diz isso Aconteceu na vida De Zaqueu Na família De Zaqueu Hoje a salvação Entrou nessa casa E o meu desejo A minha oração É que haja salvação Dentro da sua casa Quanta gente Está dividida Participando Das coisas do Senhor E das coisas Dos demônios Uma hora Está cantando Os louvores Do Senhor E outra hora Louvores Que louvam A outro Senhor E eu pergunto Você é escravo Ou você é livre Quem é o Senhor Da sua vida Quem é o soberano Na sua vida Quem é que está Mandando na sua vida Este é um modelo De casa Com maldição Vocês lembram Da segunda praga Foi a praga Das rãs Êxodo 8 No telefone No tablet No tablet Rãs Por todo lado Aí Os servos de Deus Disseram para o rei Ô rei Diga Quando é que você Quer que nós Façamos uma oração Que nós oremos Para que Deus Faça desaparecer Essa praga Essa maldição Da sua casa E da casa Dos seus súditos Qual foi a resposta Do rei Orem por mim Quando Amanhã Essa é a condição Espiritual De muita gente Nos dias atuais Você sabe Que precisa mudar O regime alimentar Mas eu vou fazer amanhã Amanhã Eu vou tentar Segunda-feira Você sabe Que precisa fazer Uma faxina Espiritual Na sua casa E muitas vezes Você deixa Para depois Depois eu faço A lição Da escola sabatina Depois eu vou fazer O ano bíblico Depois eu vou Tomar a minha decisão Depois eu vou Amar mais Vou me dedicar Mais Vou perdoar mais Quem sabe amanhã Com isso Vai se introduzindo Um espírito De rebeldia E de maldição Dentro de casa Deuteronômio 726 Diz Não levem Nenhum ídolo Para dentro De suas casas Pois a maldição Que está sobre o ídolo Estará também Sobre Vocês Não levem Nenhum ídolo Para dentro De casa Porque a maldição Que está sobre o ídolo Estará também Sobre vocês Tem pais Que não entendem Por que que os filhos São tão inquietos Tão rebeldes Dentro da igreja Por que que o comportamento Da criança Mudou tanto Comece a desconfiar A decoração Do quarto A coberta Da cama A sandália O short A blusinha O boné O relógio De ídolos Homem-aranha Bem dez E por aí vai A decoração Do quarto O ambiente Todo É dedicado A quem Quem é o herói Da vida Dessa criança Muita gente Está levando Uma audição Para dentro De casa No carrinho Do supermercado Quando você estiver Fazendo suas compras Pergunte Senhor Estou levando Benção Ou maldição Para dentro Da minha casa Quando estiver Escolhendo a roupa A maquiagem Pense Senhor Estou levando Benção Ou maldição Deuteronômio 11 26 28 Diz Hoje Você pode escolher Se você escolher Obedecer Você terá Bençãos Se você escolher Desobedecer A consequência Vai ser o que? Desobediência Obediência Gera Bençãos Desobediência Gera Maldição Você está Sendo um filho Obediente Essa é uma Pergunta Para pensar Vocês são Casados Abílio Com sinceridade Olhando para essa Câmera Quem é que manda Lá na sua Casa Certeza São casados Irmã Com sinceridade Quem é que manda Em casa Os dois Um casal Mais experiente Aqui atrás Estão casados Já o que? Há uns 20 anos 42 anos Irmão Com sinceridade Quem é que manda Lá na sua Casa Os dois Está tudo Dividido Aqui Quem mais Aqui Deixa eu ver Vocês dois Aqui São casados Irmã Quem é que manda Lá na casa Os dois O cristiano Paixão Quem é que está Mandando lá Paixão É ela A senhora A senhora Mary Martins Vamos para uma outra Casa Essa casa É diferente Essa casa Tem o sangue Do cordeiro Olha o que diz O sangue do cordeiro Nos batentes Das portas Será um sinal Para marcar Essas casas Onde vocês moram Nessa casa Terá vida Uma casa Que tem o sangue Do cordeiro Ela tem vida Pergunto para você Sua casa É uma casa Que está com rãs Ou sua casa É uma casa Que está com sangue Do cordeiro Uma casa Com rãs Ou com sangue Do cordeiro Primeiro Segundo Samuel 6.11 Relata a história De De uma família Que Que teve ali Que guardou ali A arca da aliança A arca da aliança Ficou ali Quanto tempo? Três meses E durante três meses O que aconteceu? O Senhor abençoou A família de quem? De Obed Um objeto Dedicado ao Senhor Separado para o Senhor Santificado ao Senhor A arca Da aliança Três meses Numa casa A família A abençoada Agora pensa O que que as famílias Estão levando Para dentro De casa E se isso Está produzindo Bênção Ou maldição Para as mulheres Para os homens Para os adolescentes Para as crianças Queridos Hoje É uma noite De atitude Hoje É uma noite De oportunidade Ninguém Que entrou aqui Nesta casa De oração Deve sair Sem tomar Uma decisão Ninguém A sua casa Deve ser uma casa Para o bem Efésios 4 27 Diz Não deem lugar Ao diabo E infelizmente Tem muita gente Dando lugar Que é de Deus Para o inimigo Essa não é a mensagem Fácil Simples Agradável Porém necessária Não deem lugar Não deem lugar Ao inimigo É o que diz Efésios 4 27 Eu quero ler com você Salmo 101 Versículo 3 Salmo 101 Você de casa Que nos acompanha Pelo site Jesus É esperança Abra sua bíblia Abra sua bíblia Em Salmos 101 Versículo 3 O salmo 101 Versículo 3 Tem uma resolução Para todos nós Diz assim Viverei uma vida Correta na minha Casa E não deixarei Que entre nela Nenhum Mal Viverei uma vida Correta na minha Casa E não deixarei Que entre nela Nenhum Mal Estou adotando A bíblia Na linguagem De hoje E podemos dizer Essa resolução Todos juntos Viverei uma vida Correta na minha Casa E não deixarei Que entre nela Nenhum Mal Vamos repetir Viverei uma vida Correta na minha Casa E não deixarei Que entre nela Nenhum Mal Essa é uma resolução Para os pais Para as mães Para todos Líderes e liderados Ovelhas e pastores Para todos Solteiros Casados Viúvos Divorciados Todos Viver uma vida Correta E não permitir Que entre dentro De casa Nenhum Mal Lucas 8 43 Eu encerro Com essa história É a história De uma mulher Que por 12 anos Teve uma vida Muito difícil A casa dela Era uma casa Sem alegria Sem muita esperança Não era um lar De esperança Ela sofria Porque ela tinha Uma hemorragia Constante Um fluxo de sangue Constante Por 12 anos Até que um dia Ela tomou Uma atitude Qual foi a atitude Dela Você lembra Da história Ela saiu de casa E foi até o mestre Ela foi até Jesus Uma vida Que vai a Jesus Com sinceridade Com entrega Total É uma vida Transformada Naquele dia Aquela mulher Encontrou-se Com Jesus Ela enfrentou O olhar Dos outros O olhar Da multidão E ela Tocou Na franja Do manto Do galileu Você lembra Da história Jesus disse De mim Saiu Poder Nós estamos No penúltimo Dia Desta Semana De oração Grandes Coisas O Senhor Fez por nós Até aqui E grandes Coisas Ele há de fazer De onde Saiu Poder Para aquela Mulher Tem muito Poder Para você Esposa De onde Saiu Poder Para aquela Mulher Tem muito Poder Para você Marido Para você Filho Tem muito Poder Para a Família Que quer viver Aos pés Do salvador Aquela mulher Voltou Para casa De cabeça Erguida Sorrindo O semblante Mudou Ela voltou Com um coraçãozinho Cheio de esperança E esse é o nosso Você tomar Você tomar as suas decisões As decisões Mais importantes Que vão levar Você e sua Casa A salvação O que tem lhe distanciado Do salvador Eu lembro Eu lembro De uma menina Que nunca Tinha ido A um parque De diversão E a mãe Disse Olha Você vai Comigo Ao parque De diversão Mas não Solte O vestido Da mamãe Quando ela Chegou lá Ela ficou encantada Com as luzes Com as cores Com os sons Com a movimentação E quando menos percebeu Ela já não estava mais Com a mãe A mãe ficou desesperada Pediu ajuda A um segurança Para encontrar A sua filha Finalmente o policial Encontrou a menina Ela estava debaixo Da roda gigante Encantada O policial disse Olha Você Sua mãe Está muito preocupada Com você E quando Estava conversando Com ela A menina Viu a mãe Se aproximando Chorando Desesperada E a menina Colocou as duas Mãozinhas na cintura Olhou para a mãe E disse Mamãe Onde você se perdeu A mãe Estava perdida Ela não E assim A vida De alguns cristãos Eles estão perdidos Inclusive Dentro Da igreja Dentro De casa Estão se perdendo Dentro De casa Já não leem A bíblia Como antes Como deveria Já não ora Já não há comunhão Autossuficiência Parece Tomar conta Irmão querido Minha irmã querida Onde você Tem se perdido Onde você Tem se perdido Você de casa Que nos acompanha Agora Onde você Tem se perdido Nessa caminhada Rumo ao céu Rumo a Canaã O que tem feito O que tem lhe tirado O que tem tirado O céu De você Você tem tanto valor O salmo 117 É o salmo Que Jesus Cantou Depois da ceia E o salmo 117 Diz que Grande é o amor De Deus Por você Grande é o amor De Deus Forte é o seu amor Porque a sua graça É sobre nós Sabe Quando o judeu ora Ele põe Este manto Na cabeça E ele entende Que acima dele Só há um senhor E abaixo do manto Debaixo do manto Todos são iguais E sabe Que há uma verdade Nisso Que debaixo do manto Da graça de Deus Todos são iguais Zacarias diz Que Essa mulher Que está do seu lado Ela tem muito valor Esse homem Que está do seu lado Tem muito valor Aqueles que Deus Confiou Sob A sua guarda Tem muito valor Você vale O sangue de Cristo A menina Dos olhos de Deus E o próprio Deus Se faz Uma muralha de fogo Para lhe proteger Para cuidar Da sua casa De tanto amor Que ele tem Pelo seu lar Agora Por que Que muitas vezes Eu destrato Eu não sou paciente E eu lido Com o outro Como se o outro Não valesse O sangue de Cristo Querido Quando você olhar Para o outro Com esse olhar De graça E misericórdia Você vai ser mais feliz Eu convido agora A minha filha A Sudaleif Para cantar uma música Enquanto a Sudaleif Canta essa música Que é um louvor Ao nosso Deus Eu gostaria De lançar Um desafio Para você Que está aqui E você Que está em casa Eu gostaria Que nesta noite Você tomasse Uma decisão Na sua vida A quem Você Serve Quem é Que manda Na sua casa Nas suas emoções Nas suas decisões Quem é O soberano Na sua vida Nos seus negócios O que precisa Ser tirado De dentro De casa Para dar lugar Para Deus O que precisa Ser tirado Da sua mente Do seu coraçãozinho Que está ocupando Que está ocupando O espaço Que é de Deus Eu gostaria Que você dissesse Como Josué Eu e minha casa Servimos somente Ao Senhor E que cumprisse Na sua vida O que se cumpriu Na vida E na casa E na família De Zaqueu Em Lucas 19 9 Quando Jesus diz Hoje a salvação Entrou nesta casa Que a salvação Entre na sua casa Enquanto o Sudaleife Canta Eu gostaria Que você viesse Com a sua esposa Com os seus filhos Aqui Pode subir Pode ocupar Os espaços Nós queremos fazer Um momento De consagração De entrega De reconsagração Dos lares Das famílias Das vidas E faça E faça Como aquela criança Inocente Meia Que entregou Tudo que tinha Nas mãos De Jesus Ele multiplicou E alimentou Uma multidão De mais de 5 mil pessoas Você lembra A história Dos pães E dos peixes Gostaria que você Entregasse Nas mãos de Deus O seu natural Para que Deus Faça agora O sobrenatural Dele Entrega o teu passado Tuas mazelas Tuas manias Tuas culpas Tuas mágoas Rancores Ódios Entrega Na mão do Senhor Entrega O teu futuro Entrega Quem você ama Se entrega Nas mãos Do Senhor Sem reserva Porque o Senhor Não quer habitar Num coração Dividido Ele quer 100% De você Porque ele morreu 100% Por você Quem vai ser O primeiro coração Qual vai ser A primeira família Que vai vir aqui a frente Para a gente orar Amor do Senhor A segunda família A segunda família Que vai ser Que vai ser A segunda família Amém. Amém. O sentimento de erguer sua voz, amém. Lá dentro a fé que agoniza, razão clama o amor, justiça. Efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a dor de um sonho abençoado. Amém. 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 A agonia do seu coração Quero ser o reflexo Político Suavemente pra você ouvir Quero ser sua motivação A união entre a vida e a paz Quero apenas ser O Deus que tudo faz Só quero ser Seu Deus Hoje é um dia de salvação Hoje é um dia de salvação Que o Senhor coloca diante de você Hoje é o dia que o Senhor Se propõe a abrir o mar Diante dos seus pés E o Deus que escreveu Em tábuas de pedra Os santos mandamentos Que desenhou Que fez o design De cada floco de neve Que cai nesta terra Com as mesmas mãos Ele quer escrever uma nova história No seu coração Nesse coração velho Duro de carne, sangue e pecado Pastor Luiz Dar lei de eu Vamos proceder com esse momento De oração E nós queremos abençoar As famílias aqui Presentes E você em casa Em atitude de reverência Levante-se Ou ajoelhe-se Reúna A sua família E ore conosco Senhor Deus Nós nos entregamos Em tuas mãos agora Entrego a minha família Senhor Em tuas mãos Aqui está a família Ministerial A família que o Senhor Chamou Que o Senhor Escolheu Para este momento São filhos E filhas Que vieram De longe Ou que já estão aqui Tão perto Que estão colocando Em tuas mãos Senhor O presente O futuro E alguns ainda Sofrem Por causa Do passado Toma em tuas mãos De amor Senhor As feridas As incertezas A coragem Os temores Toma em tuas mãos Senhor A ansiedade Consagra Meu Pai Cada família Que aqui está Esses Levitas Os adolescentes As crianças Os jovens São homens São homens Que estão Fazendo uma resolução Agora Senhor De ser melhores Esposos Melhores pais Tu sabes Dos sonhos Dos planos Tomem Teus braços De amor Essas meninas Queridas Essa tua Filha Faz Desses meninos Senhor Teus pastores Filhos E filhas De profetas Faz Por nós Senhor O que nós Mesmos Não podemos Fazer Por nós Se faça Uma muralha De fogo Em volta Deste casal Tu sabes Senhor Das decisões Que estão Sendo tomadas E das Grandes Decisões Que precisam Ser tomadas Em casa No trabalho Tu sabes Senhor Que esses Teus filhos São valorosos Eles valem O Teu sangue Senhor Nós estamos Tomando Uma decisão Séria E importante Nesta noite Que é a decisão De se preparar Ainda mais Para a Tua volta De consagrar Os nossos Lares Os filhos Que o Senhor Nos confiou De sermos Senhor O que Tu Esperas Que sejamos De fazermos Uma faxina Espiritual E entregarmos A nossa vida 100% Por inteiro Por inteiro Em Tuas mãos Porque acreditamos Na Tua volta Acreditamos Na brevidade Do tempo Enxuga Senhor As lágrimas Dessa Tua filha Conforta Esse coração Anima O abatido Perdoa E esquece Abraça Senhor Fala baixinho No ouvido De cada um Agora Eu Te amo Você é importante Para mim E eu logo Voltarei Para buscar E para reunir Todos Numa única família Nós acreditamos Na Tua volta Jesus E queremos Que quando O Senhor Voltar Possamos Dizer Eu e minha Casa Servimos Ao único Deus É o Senhor Que manda Na nossa vida É o Senhor Que manda Na nossa casa O Senhor É o único Deus O soberano Na nossa vida Porque queremos Estar preparados Para a Tua volta Onde viveremos A eternidade Como um único povo Servindo um só Senhor Em nome Em nome Em nome Do Senhor Jesus Amém Completada esta obra Jesus virá Buscar os seus filhos Jesus voltará Portanto Vigiem O que não sabem O dia Nem a hora Vivemos Numa época De incredulidade E descrença Eis que Ele Vem com as nuvens E todo o olho Verá Pois não sabemos Quando Ele virá Mas o que mais importa Não é quando Jesus virá Mas como está Sua vida Virei outra vez Jesus voltará Para buscar E salvar Aqueles Que nele Creram Ele prometeu Nós porém Segundo a sua promessa Esperamos Novos céus E nova terra Nos quais Habita a justiça Não se durbo Vosso Suicência Credes em Deus Crede também Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou Teria dito Vou preparar E quando eu for E nos preparar O lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós Tendo força Tendo força E vos levarei Para que onde eu for Amém. Se levanta para ver a última batalha, o bem vencer do mal. Cristo, o poder, o nosso príncipe da paz, Vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, Breve Jesus. Breve Jesus voltará. Amém. Deus seja louvado. Maranata, o Senhor logo vem. Que Deus nos abençoe. Um feliz sábado na companhia do Senhor. Um feliz sábado na companhia do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela semana que está terminando. Mãe ainda... Mãe ainda...